E hoje a repórter Isabela Azevedo conversou com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres que participou de uma sessão especial da Comissão de Anistia em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Em entrevista à NBR, a ministra Eleonora Menicucci falou também sobre o lançamento de uma campanha. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher será lançada uma campanha pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. E sobre esse assunto, eu converso agora com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Ministra, o que vai ser tratado nessa campanha? Essa campanha é um pouco ampla, mas ela é completa e ela mostra o que o governo federal fez nos três anos de governo da presidenta Dilma. Mostraremos a transformação do LIG, da Central de Atendimento 180, em DISC. O que é isso? Isso é simplesmente as mulheres agora ligam e já tem a solução para o seu problema. Terão, a partir da semana que vem, onde lançaremos, a solução para o seu problema. Onde ela estiver, no município que ela estiver, ela será encaminhada para um órgão responsável para resolver o problema dela. Como é que foi a participação da senhora hoje na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça? Foi maravilhosa. Foi uma homenagem que muito me sensibilizou por eu ter sido presa política e por eu ter sido ali homenageada em nome das mulheres que lutaram e resistiram à ditadura e que hoje deram a volta por cima, resgatam a memória e lembram do passado para que no futuro, no presente. E no futuro não aconteça mais a violência que nós sofremos, as torturas e a ditadura. E chamo as mulheres brasileiras, a sociedade brasileira, para abraçarem a causa do combate à violência doméstica e à violência sexual.